E aí eu tenho um amigo espiritual que nos diz assim, o mal é um bem mal interpretado. Mas o mais legal, se a gente aceita as regras da vida, nada dói. Eu costumo sempre dizer assim, nenhum de nós sofre pela causa, todos nós sofremos pela interpretação. Nenhum de nós sofre pelo fato, todos nós sofremos pela interpretação.